Oi, Sagittarianos! Vamos lá pra leitura bônus de vocês, tá? Pra quem tem só a Lua Ascendente, Vênus e o primeiro céu em Sagittário. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Tá? Vamos começando logo. Tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo, tá, gente? Não precisa perguntar, não. Vamos lá. Tá sendo lançado outro vídeo de Sagittário hoje também. Esse aqui é um bônus. Na verdade, o principal é o outro, tá? Que é o vídeo semanal normal, tá? Então, são dois vídeos hoje. Esse aqui, o bônus, e aquele outro normal lá do semanal, tá? Quando acabar isso aqui, vai lá na primeira página do canal pra ver o outro vídeo de Sagittário, tá? Aqui é tema geral, que só é isso aí. Nossa, é uma carta aqui, ó. Foca se eu não vou sozinho. Pode ser que não seja pra você, tá, Sagittário? Porque não é toda leitura que vai pra você. Vai ter leitura que não vai ser pra você. Impossível, isso é toda pra você, tá? Veja os outros signos do seu mapa também, Ascendente, Lua, Vênus, Júpiter, Meio do Céu. Tem que fazer o mapa astral pra saber. Em todo vídeo, eu deixo na descrição o link pra vocês fazerem o mapa astral. Provavelmente, daqui a pouco, vai ter live, tá? Live pra leituras pessoais, por 20 ou 24 reais. Eu uso até espíritos animais pra fazer leitura pra você. Você paga um valor, faço uma leitura pra você na live, tá? Quem não quiser se expor, ah, eu não queria expor meu nome numa live, ao vivo, fazendo leitura pra mim e tal. Crie um perfil só pra live, gente. Perfil com outro apelido. Crie outra conta aqui no YouTube só com outro apelido. O universo sabe que é você, não tem problema. Tá? Fique tranquilo. Meio dia, daqui a pouquinho, uma hora, tá? Dá uma olhadinha lá no evento. Que coisa estranha. Serpente marinha. Fly fly com a águia. Rapidinho. Fly fly com a água. É vagalume, né? Olha só, Sagitário. Ó. Pavão com um corvo. Hum, o diabo. Serpente marinha. Aqui tá meio a meio. Pra quem tá ressoando. Serpente marinha. Carta das amizades. E por que que tá o pavão com o corvo aqui? Eu tô sentindo aqui, Sagitário. É... Eu tô sentindo aqui... Pra quem tá ressoando... É um rato aqui, ó. Hum... Pavão com um corvo. Ai, gente. Que situação, cara. Que situação. Saiu aqui um leão com... Com um rato sozinho. Eu peguei de volta pro baralho. Tem uma outra... Tem três pessoas aqui na leitura. Só que a pessoa que é leão que tinha caído ainda agora... Tava com um rato junto. Que é uma carta horrível. Fala de uma pessoa mau caráter. Suja. Pode até falar de pessoas que roubam. Cavalo. Sagitário. Vou... Vamos lá. O que que tá acontecendo aqui? Pra quem tá ressoando... Metade de vocês tão aqui. Metade tão aqui. Aqui é uma coisa meio séria, Sagitário. Você vai colocar aí na tua realidade o que que possa ser. Pra quem ressoar? Porque não é pra todo mundo a leitura. Eu vou considerar, Sagitário... Que você tá aqui. Tá? Mas você pode tá aqui, Sagitário. Calma. Tá? Porque eu acho que tá vindo mais como um alerta. É que eles querem mais alertar quem tá desse lado aqui. É muito forte a amizade aqui, tá, Sagitário? É uma coisa de amizade com alguém. Mas pode ser um par romântico. Seja lá o que for. Mas a maioria é a amizade. Eu vou focar em amizade. O lobo pra mim fala muito de amizade. Tem uma pessoa que você tem como amiga. Que é muito forte a ser uma mulher. Mas pode ser um homem. Vou falar que é uma mulher ali por inteiro. Mas pode ser um homem. Tem uma pessoa aqui que você tá percebendo, Sagitário. Que não tá querendo interagir com você. Tá? É uma pessoa que tá fugindo. Você tenta procurar essa pessoa. Essa carta fala de comunicação. Tá? Serpente marinha. Você tenta chamar... Essa pessoa... Essa pessoa não tá... Não tá aprofundando um assunto com você. Provavelmente é uma amiga ou amiga seu. Amiga. Eu vou falar que é amiga. Por que que não tá acontecendo isso? Porque o universo não quer mesmo que essa pessoa interaja com você. Por que, Sagitário? Porque se você se meteu numa encrenca aqui... Da qual o universo não quer que esse tigre faça parte disso. Então eles estão tirando essa pessoa toda da tua vida. Você se meteu numa encrenca aqui com uma pessoa suja. Porque tinha saído um leão com um rato. Eu devolvi pro barato. Muito forte ser um homem. Não pode ser uma mulher. E, Sagitário, eu sinto muito de te dizer que... Vai dar muito ruim. Você se meteu com uma pessoa perigosa aí. Que eu não sei o que vai sobrar pra você. Que o universo não quer que uma amiga ou uma amiga sua se faça parte disso. Não. Então eles estão arrancando a tua vida. Tem uma proteção divina que isso aqui é o olho de Deus. Tipo assim. Não chega perto dessa pessoa aqui. Nem puxa assunto. A gente não vai deixar. Então se essa pessoa já tá fugindo de você. Não tá interagindo muito. É porque essa pessoa já tá intuindo que não deve se meter com você. Porque você entrou numa enrascada aqui. Eles não querem que você... Coloque essa pessoa no meio de uma forma direta ou indireta. Você se meteu com alguma pessoa perigosa aqui, Sagitário. Perigosa mesmo. Sinto muito falar isso. Então aqui você pode tá aqui, Sagitário. Você é essa pessoa aqui. Que tem uma pessoa que tá tentando se aproximar de você. Puxar assunto. De repente uma pessoa que você não falava há muito tempo. Você vai sentir alguma intuição estranha. Mas é porque essa pessoa tá encrencada com alguma coisa. Porque se você voltar a andar com essa pessoa, você vai entrar na encrenca junto com essa pessoa. Essa pessoa tá mentindo numa encrenca. Que ferrada. Ah, mas eu sou amigo da pessoa. O universo não quer. Por algum motivo não quer. O que que eu vou dizer? Essa carta faz finalizações com a carta da amizade em cima. Provavelmente é uma pessoa que te abandonou. Uma pessoa que não tá... De repente é uma... Porque o universo entra no nosso subconsciente. Então, eles perceberam, por exemplo, que uma pessoa que de repente nem te considera tanto amigo assim. Uma pessoa que... De repente se afastou. Essa pessoa que se afastou de você. Entendeu? Então, a pessoa volta pra falar com você cheio de encrenca. Achando que você tem que ajudar? Não. O universo fala assim, não. Agora você vai se afastar. Então, aqui eu tô sentindo que alguns de vocês estão aqui também. Porque eles querem entender o porquê que essa pessoa não tá te... Fazer você entender, Sagitário. Porquê que essa pessoa não tá te dando atenção. Não faz questão de se encontrar com você. Não faz questão de puxar assunto. E dar desculpa se forrapado. Porque não é pra ser mesmo. Então, melhor você parar de insistir. Você se meter numa encrenca aqui, Sagitário. Essa carta fala de espiritualidade. Isso aqui simboliza... A gazela fala de medo. E a sepente-ponharia fala de comunicação. Quer dizer, porquê que essa pessoa não fala comigo? Porquê que eu puxo assunto e ela não prossegue? Porque não é pra ser. É melhor você desistir. Ai, meu Deus. Que tiragem horrível. Tá me botando medo. Aqui, Sagitário. Eu não sei o que que tá acontecendo. A gente vai ver com o Tarot ainda. Não sei se você foi alertado. Você ficou insistindo no erro. Se meter com alguém que não vale nada. Entendeu? Se for alertado, provavelmente foi alertado. Porque eu fiz várias leituras falando disso pra Sagitário. Você tá se metendo com uma pessoa perigosa. Sai fora. Sai fora. Essa carta aqui, o cavalo fala de liberdade. Eu tô sentindo que você tá presa aqui. E aqui tem coisas ocultas, Sagitário. Eu não sei também se você quer procurar essa pessoa aqui. Pra você... Porque essa pessoa tem algum inter... Você tem algum interesse aqui. Essa carta fala de coisas ocultas. Na pessoa, não é melhor você desistir. Por isso que eu tô sentindo, gente. Eu vou focar aqui na pessoa aqui. Porque eles querem alertar essa pessoa. Por mais que muitos de vocês estejam aqui também. Tá? E fica aí. Não larga não. Vamos ver aqui o ônibus que vocês traz. Ó. Deixa a necessidade estar certa. Essa carta fala de teimosia. Muito provavelmente, Sagitário, você foi alertado sobre essa pessoa que você tava andando. Você... Você não quis ouvir. Agora vai dar ruim ou já... Vai dar ruim aí. Algum dia você vai dar ruim ainda. Você vai descobrir alguma coisa que uma pessoa que você andou aqui, coisa até perigosa. Vai sobrar pra você. O universo não quer que essa pessoa faça parte disso. Ame e deixe ser amado. É você querendo interagir. Essa carta fala de interagir com pessoas também. Anjo, guardiã, você não está sozinho. Olha só, Sagitário. O universo avisa até certo ponto. Você tem uma proteção divina. Só que eles ajudam até um certo ponto. Se você ficar insistindo no erro, eles vão largar de mão. Porque você sempre terá o livre-arbítrio. Essa carta faz proteção divina, mas você ficou insistindo no erro. Aproveite seu poder místico. Essa carta fala de espiritualidade. A pessoa é muito, muito conectada com eles. Louca é uma nova jornada. Vamos ver aqui com o tarô, né? A imperatriz. A lua. Está vendo nesse baralho aqui? O rapaz tentando beijar a menina. E a menina virando a cara. É uma pessoa que não está fazendo questão de falar com você. Mas é de propósito. A pessoa não quer mesmo, não. Eu não sei se essa pessoa fez tirar de um tarô com alguém que falou isso. Ouviu o meu canal. A pessoa não quer. Ela está sentindo que é intencional, mas é intuída pela espiritualidade. Está aqui a própria espiritualidade falando assim. Não se aproxima dessa pessoa. Fica aí. Fica aí. Não se aproxima. Você não quer que você bote essa pessoa nessa encrenca, não. E é uma pessoa que é amorosa aqui. É uma pessoa que... Sim. É uma pessoa amorosa. Muitos de vocês estão aqui, tá? Ah, o sol fala de sucesso. Ah, o eremita fala de uma pessoa sozinha. Embalha essa pessoa. Fala de não querer interagir com ninguém. É uma pessoa sozinha aqui, ó. Dois de copa, parceria. Impera três. Você se meteu com uma pessoa aqui bem perigosa, o Sagitário. Muito perigosa. Três de espada. Você está triste por alguma coisa aí? Sete de ouro. O que mais? Ó, a nova de espada já está querendo aparecer. Carta do desespero. Rei de espada com o Sete de copa não é... Não é você. É uma outra pessoa aqui que você conhece há muito tempo. Que eu não gostei dessa pessoa. Ó, tem um monte de gente aqui, tá vendo? Quem é esse Rei de espada com o Sete de copas? Você pode ainda estar lidando com essa pessoa perigosa ainda. Você está lidando com a pessoa perigosa, Sagitário. Tá? Alguns de vocês estão lidando ainda com essa pessoa. Por isso que o universo não quer mesmo que você se interage com o tigre aqui, não. Sete de copa. Confusão. Fala de ilusão. Pagem de espada. Carta da internet. Mas também fala de investigação. Cavaleiro de espada. O que mais? Fala disso aqui. Aqui é a energia da pessoa que você está interagindo. Depende da pessoa até que rouba. Sete de paus. Um, dois de paus. Quatro de paus é a carta das amizades. Cinco de espada. Carta do ego. Por que que seu sete de paus com o meu de paus? Sacerdotiza com mais de ouro. Você está lidando com uma pessoa que materialista. Uma pessoa que está com... Algum de vocês, se você está namorando, seja lá que for, uma pessoa que está com você só por algum interesse financeiro. Aqui, sacerdotiza, faz coisas ocultas e tem uma moedinha aqui embaixo. Não pode você, não. Elemito. Raio de ouro com a sacerdotiza. Ih, gente. Aqui pode ser até uma pessoa que está lidando. Precisa até ladrão. Bandido mesmo. Estou falando sério. Cavaleiro de copas. Com a rainha de copas. Cavaleiro de copas é uma pessoa que manipula o emocional dos outros. Lua. Depois fala sobre isso aí. Força faz segurar uma situação, pessoa que não quer. Uma três de copas faz de reconciliação, que também faz de grupo de amizades. Esquece de se encontrar com essa pessoa. O universo nem vai deixar. Forcado, esquece. Fica parado. Forcado, faz ficar parado. É uma pessoa que não faz a mínima questão de você marcar com essa pessoa. Tocar no assunto. Vamos ver se a pessoa não vai mover uma palha para fazer isso. Porque não vai mesmo. Porque tem intenção de não fazer mesmo, não. Então, muitos de vocês que estão aqui, vocês não vão fazer isso aqui porque vocês viram meus vídeos também. Forcado com a força de uma pessoa paradíssima aqui. Ah, aqui. Já está aparecendo o diabo com o rei de paus. É por causa da pessoa que você está se envolvendo. Você tem touro fora no mapa? Ou está lidando com alguém de touro? Porque eu fiz uma tiragem tenebrosa de touro essa semana. O rei de pau com o diabo. Você está lidando com uma pessoa péssima. demoníaca aqui. Está vendo o motivo? É esse o motivo. Mas eu não estou mais com essa pessoa. Aí, gente. Ou você está querendo voltar para essa pessoa. Se a pessoa vai pedir para voltar, você vai querer voltar. Mesmo se for amizade. Aqui pode até ser que você esteja andando com amizades perigosas. Não para romântico, por exemplo. Entendeu? Amizades perigosas. Amizades que roubam. Que fazem coisas ruins. O 71. O Estelio é Natal. Algum de vocês estão namorando. Ou gostam de uma pessoa que é assim. Mesmo não estando com a pessoa. Está pensando em voltar. Ou a pessoa vai te pedir para voltar. Você vai aceitar. O universo já está vendo tudo, né? Ou então a pessoa que você estava namorando. Que já foi embora. Mas você vai descobrir coisas que vai estar teu nome no meio. É situação grave aqui. Mais aí. Mais uma carta aqui. A estrela fala de proteção divina também. Concede espada. Meu Deus do céu. Sagitário. Uma proteção divina sobre uma pessoa vigarista. Sede espada. Cata do ladrão. Mais um aqui que eu vou para o sol. Dez de pau. Dez de pau. Dez de pau. Você que carrega sua cruz. Sagitário. Paciência. A vida é assim. Você nem considera essa pessoa tão amiga assim. Que eu estou vendo aqui. Dez de pau. Você vai carregar um peso que eu não estou nem aguentando. Ele imita uma pessoa sozinha. O sol. O sol duas vezes. Essa pessoa aqui está focada em outras coisas também. Focada no trabalho. Sucesso. A pessoa não quer que ninguém se aproxime dessa pessoa. Tire essa pessoa do foco. Imperatriz com oito de pau. Tem uma outra imperatriz aqui. A maioria de vocês são duas mulheres aqui, tá? Não pode ser dois homens. Rainha de ouro. Rainha empreendedora. Para finalizar aqui o tarot. Dez de copo com quatro de copo. Três de copo. Tem que falar de mais gente envolvida aqui. Camisade. O que vocês quatro de copo são com dez de copo? Os amantes. Dois de espada com hierofante. Você está sem escolha. Desiste. A mãe faz escolhas também. Desiste. E aqui, Sagitário. Se é uma amizade mesmo. Vocês não... Se tinham conexão de alma e de amizade, não tem mais. Foi cortado. Hierofante também fala de proteção divina. E de paus com o diabo. Porque você está andando com essa pessoa. Vai voltar para essa pessoa. Eu não sei. Esse homem endiabado. Homem não pode ser uma mulher, tá? Essa pessoa demonica aqui que você está andando. Olha, se... Vem atirar de touro. É a pessoa demonica que você está andando. Ou andou. Ou vai voltar. Sei lá. Vamos tirar aqui o... O Agiões da Luz. Experienciando graça. Compartilhe seus dons com graça. Ondas de inspiração e amor estão vindo para você. Aqui, para quem está aqui, essa mensagem é para vocês aqui, tá? Muitos de vocês estão aqui. Eu expliquei dessa forma porque... Porque, assim, as pessoas que estão desse lado precisavam ouvir isso. Porque tem gente que está desse lado aqui, sim. Lembre que somente o amor real. Milagres vão ocorrer naturalmente. O espírito está em torno de você. Mais um. Mais um. Cura divina. Onde sua sensibilidade. Retraia-se para recarregar e curar. Sua luz pode dar suporte a outras pessoas. Aqui, para quem é o tigre. Retraia-se. Tá vendo? Ordem divina. Faça o que você acha que é certo. É uma importante sensibilização de estar desenrolando. Faça o que você acha que você sente que é certo. Não quer dizer o quê, Sagitário, você estando aqui? Que você teve a escolha. Você escolheu errado. Agora, a pessoa não pode entrar numa encrenca que você entrou aqui. Se você for inocente aqui, entrar porque você... Não dá. Esquerda. Para de procurar essa pessoa, Sagitário. Vai ver a tua vida. E se resolva com esse diabo rei de pausa aqui. Essa pessoa que você se meteu aqui que é péssima. Tá bom? Então, é isso. Veja a tua leitura que está saindo, Sagitário, hoje. E tem live, provavelmente, agora, meio dia, uma hora. De repente, você pode fazer uma leitura lá comigo. Use os espíritos animais na leitura. Pode sair essa mensagem lá. Não sei. Você pode usar um perfil fake. Caso você não queira. Fake não. Com perfil só para live. Com outro apelidinho. Caso você não queira se expor. Tá? É isso. Tá bom? Beijo.